Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, aqui na Rede Boas Novas. É muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Muito bom ter a tua audiência, muito bom ter a sua presença. Espero que esse programa possa fazer muito bem a sua vida. Eu desejo sobre a sua vida toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela. Saiba que eu tenho orado pela sua vida. Todos vocês que nos assistem diariamente, eu peço a Deus que lhe abençoe. Então fique sempre ligado aqui conosco. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre perguntas e respostas. São as perguntas que você faz aqui pra gente, enviando pelo celular, gravando vídeo no WhatsApp, enviando textos, temas, sugestões. Então hoje, o programa vai ser dedicado pra atender a demanda do seu coração. E pra me ajudar a responder as perguntas, eu convido ele, que é pastor da DEVEC Gueringue, mestre em Educação e Oficial Superior do Exército, meu amigo, pastor Isaia Júnior. Seja bem-vindo, Antenados na Geral. Pastor Pablo, é um prazer estar mais uma vez aqui, poder tratar desses assuntos, tirar as dúvidas dos nossos queridos ouvintes, aqueles que nos assistem. E que Deus nos ajude, nos oriente, que o Espírito Santo nos dê discernimento para poder falar aquilo que é a vontade de Deus. Ele também, que é pastor na Assembleia de Deus Ministério de Campinho, e é capelão Adriano Rocha. Bem-vindo, Antenados na Geral. Graças a Deus, Pablo, os amigos aqui, companheiros debatedores, vocês de casa que estão nos assistindo. Como disse meu irmão, é uma honra estar aqui, pra junto a gente aprender e cooperar com o pessoal aí, nessas dúvidas aí. Tenho certeza que o Espírito de Deus há de nos levar a uma compreensão massa, em nome de Jesus. Ele também, que é formado em teologia, pós-graduado em treinamento e pedagogia, coach, graduando em filosofia, e mestrando pelo Seminário Teológico Batista Wake Forest, Fernando Leiros. Seja bem-vindo, Antenados na Geral. Prazer imenso, Pablo. Obrigado pelo convite. Eu fico feliz de poder estar aqui junto com os nossos queridos pastores também, pra juntos tentarmos esclarecer o que for possível, na medida, claro, do possível, pra poder fazer com que o povo de casa saiba e entenda um pouco mais do que é a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Muito bem. Ele também, que é pastor, trabalha com discipulado e encontro nas casas. O Cias Matos também está aqui sempre conosco, mais uma vez. Bem-vindo, Antenados na Geral. Sempre um prazer. Estamos aqui vendo que as perguntas cada vez estão mais desafiadoras. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, pra que possamos responder a altura aí, né? Maravilha. Então, vamos lá pra primeira pergunta. Queremos manter você antenados na verdade. Esse é o programa que prega o Evangelho, prega a Palavra de Deus, prega a verdade de Cristo. Então, você que nos fez essa pergunta, eu quero poder responder com base bíblica, pra que você possa sair daí consolado, ir pro seu dia a dia, vivenciar a Palavra de Deus na verdade. Vamos lá. Boa tarde. Me chamo Roberta. Um beijo grande, Roberta. Obrigado aí pela pergunta. Sou de Belém. Como orientar uma criança de nove anos no caminho do Senhor? Vou começar aqui pelo meu amigo, pastor Isaías, que também tem filhos. Pastor Isaías, como é que essa nossa irmã Roberta, lá de Belém, pode orientar sua filhinha de nove anos no caminho do Senhor? Essa é uma pergunta importante, né? Ela serve pra todos os pais. Quem tem filho precisa se preocupar com a educação cristã dos seus filhos. Precisa fazer com que o menino realmente cresça no caminho em que ele deve andar, para que quando crescer não se desvie dele, para que a Palavra de Deus se cumpra. Como é que a gente faz isso? Começa em casa. Casa. O pai tem que ler a Bíblia junto com o filho. O pai tem que contar histórias. A mãe tem que contar histórias da Bíblia. Nós temos tantas histórias lindas. E as crianças gostam tanto de história. O problema é que hoje, ninguém tem mais tempo para contar história. E aí, liga lá alguém que conta a história. Agora não é mais assim. Liga lá alguém que conta a história e deixa lá rolando as histórias. Nós temos que gastar tempo com nossos filhos. O que eu quero chamar a atenção, quando alguém vai ler a Bíblia para uma criança, precisa ler a Bíblia numa versão e numa Bíblia que seja para a criança. Tem muitos pais que pegam uma versão mais tradicional e aí querem ler aquela versão, a criança não entende, tem muitas dúvidas, porque o vocabulário é muito diferente do vocabulário que a criança usa. Então, tem que pegar uma versão simples, uma versão NTLH, uma versão acessível. Tem uma Bíblia em ação. A Bíblia em ação é linda, que é em quadrinhos, linda. Existem outras Bíblias em quadrinhos também. Tem uma Bíblia em cartum. Então, a criança precisa ter acesso a esse material. Hoje, a gente tem alguma coisa, mas ainda tem pouco gibi evangélico, mas isso é bom. Então, a criança precisa ser envolvida pela palavra de Deus, mas tem que ser envolvida pela palavra de acordo com a sua faixa etária, de acordo com o seu entendimento. O pequenininho tem aquelas Bíblias que têm mais desenho do que texto. E aí o professor, na escola dominical, e o pai, a mãe em casa, vão contando a história para ele. Já cresceu mais um pouquinho, aprendeu a ler, ele mesmo tem que ler. Aí tem a Bíblia ilustrada, Bíblia com desenhos. Cresceu mais um pouquinho, está pré-adolescente, entra a Bíblia em ação, que é a história em quadrinhos. Então, isso é muito importante na educação cristã. A mente da criança é meio lúdica, então é necessário ir por esse caminho. Além da Bíblia em quadrinhos, além do discipulado na mesa da sala ou no quarto, o testemunho do pai é fundamental também para a absorção do evangelho na vida da criança. Ela cresce e ela vai aprender aquilo que ela vê. Sem dúvida. É importante o testemunho. Até porque quando chegar com 18, 20 anos de idade, quando a criança é ensinada no caminho que deve andar, ela nunca vai esquecer desses ensinamentos que ela teve no início, no princípio. Se falar uma coisa e fizer outra, se o pai manda que a criança leia a palavra, mas a criança nunca vê o pai lendo, fica muito difícil. Eu quero dar só um destaque, também uma estratégia bem bacana. Eu tenho uma de 5, tenho uma de 11 e uma de 15. Então, essa área é uma área bem afeita à minha vida. Uma coisa que eles amam, teatro. Faz um teatrinho com a Bíblia. Pega a história da Bíblia e faz um teatro. O uso da analogia também é um meio muito interessante. Muito bom. Isso aí a criança guarda. Guarda aquela imagem, guarda aquela vivência e leva para a vida toda. E só para cumprimentar o que o Isérgio falou, a verdade é que o testemunho ainda é muito maior. Não adianta você falar uma coisa e o seu discurso não está condizendo com a sua atitude. E isso fala muito mais alto. A grande verdade é essa. A questão da analogia, de usar a inteligência emocional da criança, a inteligência criativa dela, e trazer à memória exemplos que façam com que ele possa entender de forma muito mais emocional, que seria mais ou menos o conteúdo piagetiano, aquela coisa da experiência, do experimentar emocionalmente. É muito mais interessante. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Adriano, uma pessoa mandou uma pergunta. Eu gostaria de uma explicação sobre João capítulo 3. O que realmente é nascer do Espírito? Isso, é bem claro. A expressão nascer do Espírito nos leva a entender o momento que a pessoa, ao encontrar-se com Cristo, ao entender a proposta do próprio Cristo, tem o nascer de novo. Jesus e Nicodemos, aquela passagem. Isso, tem o nascer de novo. Tem a transformação de vida. O nascer do Espírito, Cristo, bem claro, faz alusão, porque Nicodemos pensa que ao nascer da carne, como vou voltar à minha mãe? Como isso vai se dar? Como eu, já adulto, posso regressar ao ventre? Então, ele faz alusão a entender bem claro. É uma mudança de vida, é uma transformação que acontece no nascimento de dentro para fora. Uma nova criatura. O fato de encontrar com Cristo e deixar de ser quem realmente eu era. Encontrar-se com Cristo vai gerar em nós uma transformação de vida. vai levar a um testemunho prático. A caminhada daquela pessoa vai trazer ela referência a uma nova pessoa. Isso acontece muito com quem vivia uma vida escusa, uma vida nas drogas, ou numa vida fora da lei. Ao passar pela proposta do Evangelho, a remissão da cruz, ele escuta muito aquela seguinte frase. Poxa, você parece uma pessoa nova. Poxa, você está diferente. Cara, você mudou demais. É o que acontece. É o nascer no Espírito. Uma prática agora que consende com a Bíblia, que converge em Jesus, que leva ele a viver o Cristo ressurreto na sua vida. Eu entendo isso. E é fundamental, né, Osías? O novo nascimento. Na verdade, para que a pessoa possa encontrar com Deus, ela precisa ser uma nova criatura. Nascer de novo em Cristo Jesus. Esse nascer não é uma mudança na roupagem religiosa. Não é uma tintura nova na experiência comportamental. Mas é uma maneira, uma ótica de metanoide, de transformação em relação à vida. Ela enxerga a vida com a ótica divina, com a ótica do Espírito. Ela é uma pecadora, mas ela não tem prazer no pecado. É totalmente diferente, né? Todo mundo é pecador. Uns têm prazer no pecado, outros não têm prazer no pecado. Que é o caso do nascer de novo. Nós somos pecadores, mas não temos prazer no pecado. Eu sempre digo isso lá na igreja, que a diferença do pecador salvo e do não salvo é que um peca e tem prazer no pecado. O salvo peca, até comete alguns deslizes, mas ele não tem prazer no pecado. Ele se arrepende e busca a conversão, a fuga, fugir daquilo que desagrada a Deus. Santidade é isso, né? Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. É, pra mim, né, mano, você nascer no Espírito, você nascer de novo, é um milagre genético que acontece, né? É uma mudança de DNA. Porque toda pessoa que nasce, nasce em Adão. Já nasce com o DNA de Adão. Mas a Bíblia fala o quê? A todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder de serem feitos, não o direito. Não é uma adoção apenas. Jesus, literalmente, no novo nascimento, quando você se arrepende e é batizado em Cristo, você recebe um milagre genético. Você deixa o DNA de Adão nas águas e você recebe o DNA de Cristo, a vida de Cristo em você. É uma transformação completa. Foi bom citar Adão, porque quando Jesus, quando Deus diz pra Adão que ele não poderia comer do fruto, que se ele comesse da árvore do conhecimento, ele morreria, e Adão come e não morre. Fica vivendo ali. Depois a gente continua lendo a Bíblia e vê que ele viveu muitos e muitos anos. Mas como é que, então, não morreu? Morreu. Se Deus falou que vai morrer, morreu. Morreu como? Morreu espiritualmente. Houve uma separação. Então, o novo nascimento, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, e aí ele trouxe essa herança genética de Adão, que Osias citou, e ele se arrepende e aceita Jesus, ele nasce de novo. Porque ele estava espiritualmente morto. Todo aquele que não está em Cristo, espiritualmente está morto. Ele tem que nascer. Então, ele nasce em Cristo. Esse é o novo nascimento. O cara que não está em Cristo, está morto, ele está vivo, mas morto espiritualmente. O cara que está em... É um zumbi. É um zumbi. E o cara que está vivo em Cristo, regenerado, ele está vivo, vivo. E tem duas vezes vivo. E tem o morto morto, o cara que morre e morre para Deus. E tem o morto vivo, que daqui a pouco, quando a gente morrer, a partir dessa aqui, for promovido, aí estaremos vivos com Deus. Então, você que fez essa pergunta, novo nascimento, está aí a resposta. É uma metanoia, uma transformação. É uma metamorfose, onde você é regenerado, transformado, de todas as áreas da sua vida, vida moral, vida ética, a sua vida espiritual. Hoje, você enxerga Deus como o Senhor da sua vida, não apenas o Salvador. Porque para Cristo ser o Salvador, ele primeiro tem que ser o Senhor. Então, hoje, Cristo é o teu Senhor. Aí sim, ele será seu Salvador. Então, essa é a resposta nossa aqui, sobre João capítulo 3. Vamos para um rápido break e o Antenados, na geral, volta já, já. Antenados está de volta aqui para o segundo bloco sobre perguntas e respostas. Esse programa de hoje é dedicado a você, que faz as perguntas. Inclusive, já quer incentivar, já no início desse bloco, anotar o nosso telefone. Anota aí debaixo da sua telinha. Salva no Android, salva no iPhone. Manda para a gente aqui uma pergunta, mande seu nome. Eu quero mandar um beijo para você, um abraço para você. Agradecer muito a sua audiência. Porque esse programa não está de pé porque você está aí, viu? Então, continue mandando e participando do Antenados na geral. Já quero também incentivar você a visitar o nosso canal no YouTube. Porque esse programa aqui, nós vamos colocar lá para você rever. Compartilhe nas suas redes sociais. Divulgue o Antenados na geral, que também é Antenados na verdade. Antenados na palavra, Antenados na Bíblia Sagrada. Muito bem. Pastores, vamos lá para mais uma pergunta aqui do nosso amado e querido telespectador. Olha aí. Uma dúvida aqui. Os judeus, por ser o povo de Deus, eles já estão salvos? Isso já é uma credencial da salvação? Só por fazerem parte, nascerem em Jerusalém? Só por participarem da cultura judaica, ter o sangue de judeu? Isso é uma credencial e um selo para a salvação? É por isso que a palavra de Deus diz claramente, né? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus, eles não estão salvos porque são judeus. Eles não são salvos porque eles foram escolhidos como o povo que deveriam ter levado a graça e a glória de Deus ao povo da época do Velho Testamento. Eles não são salvos. Eles precisam crer e aceitar Jesus Cristo como salvador e tê-lo efetivamente como seu Messias. Como a gente estava falando agora há pouco no intervalo, né? No momento em que eles passam a crer em Jesus como o Messias, aquele que haveria de vir, aí sim, eles passam a ter o direito à salvação como todo aquele que crê em Jesus como salvador. Eles acreditam no Messias, mas não que Yeshua é o Messias, não é? Não, eles creem no Messias político, naquele Messias que viria e os tiraria do cativeiro para governar e que seria o líder mundial, faria com que Israel voltasse à sua glória de antigamente. Eles ainda esperam isso. Eles ainda esperam isso, né? E esse Messias virá. Mas não sendo o Messias salvador, mas virá com outra conotação. E quando ele vier, todos vão ter que reconhecê-lo, que é Jesus quando voltar. Interessante também que ali, nos dias de Jesus, parece que o próprio Judas esperava que o Messias fosse um grande libertador temporal. Quando ele descobriu que Jesus não era quem ele pensava que fosse, aí ele foi e traiu o Mestre. Na verdade, não só Judas. Os apóstolos todos, eles não entendiam. Tanto assim que o próprio Jesus diz que vocês têm andado comigo tanto tempo, vocês estão comigo a todo instante e não conseguem compreender o que eu falo? Por que isso? Então, na verdade, nem os outros apóstolos, nem os outros discípulos, né? Eles compreendiam muito bem a figura messiânica de Jesus como aquele que viria para ser o Salvador, para redimir pecados. Eles não entendiam isso. O Felipe até disse, né? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus vem e diz, mas eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E não conseguem compreender, né? Eu creio que a grande confusão diante dessa pergunta, a malinterpretação de alguns textos bíblicos que falam sobre o povo de Israel como escolhido, em outras traduções como eleitos, claro que isso não tem nada a ver com a soterologia, essa visão aí de escolhidos e eleitos, trata a respeito desse chamado para levarem a mensagem que é justificar toda a humanidade, que ora, por causa do pecado, caímos, como a gente conversava outrora. A Bíblia, ela vem se apresentando ao longo do tempo, né? Isso, assim, é bem clara a exposição dos textos que quando o Senhor chama Israel de povo eleito, povo seu, mas é com a missão de levar a humanidade, expor a humanidade que ora, caiu lá em Gênesis capítulo 3, por meio do pecado, a regeneração, a transformação, o religare, ser religado de volta. Então, como Israel recebeu essa mensagem de Deus, não entendeu Cristo da maneira correta, eu também tenho a compreensão dos meus queridos companheiros e co-herdeiros em Cristo, que só serão salvos se receberem Jesus como seu salvador. Então, essa eleição, Josias, não é uma eleição para a salvação, mas é que é através desse povo que viria a mensagem do salvador. O irmãozinho, a irmãzinha que fez essa pergunta tem que entender, né? Sobre a igreja, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo formado por todos os filhos de Deus na cidade. Então, quando Deus olha para a igreja hoje, as bênçãos de Israel estão hoje sobre a igreja. Então, quer dizer, não é Israel que vai ser salvo, todo Israel que vai ser salvo, mas todos os salvos, na realidade, continuam sendo o Israel de Deus, que, na realidade, é a igreja noiva que está se seto aviando para a vinda do Cordeiro. Porque para Cristo, não sei se é em Colossenses que fala isso, não há judeu nem grego, escravo nem livre, todos são um grego. Exatamente, Colossenses fala sobre isso. Ou seja, está todo mundo nivelado no mesmo nível diante da cruz. Porque se eu disser que o povo judeu é o povo salvo por predestinação, eu estou limitando, diminuindo o sacrifício de Cristo e até anulando, né? Estou anulando o sacrifício de Cristo. Diante do próprio pecado de Adão, seja muito menor do que a ação pecadora que Adão cometeu. Porque se por um homem veio o pecado a toda a humanidade, por que não a salvação vira a todos também por Jesus? Isso é complicado. E a preocupação é essa, é a questão da anulação do grande sacrifício feito pelo Senhor Jesus. Você lembrou a carta aos Colossenses, fica bem claro. Todos são um em Cristo porque Cristo é tudo em todos. Então, se não passar pelo Senhor Jesus, pela fé no Senhor Jesus, pela porta chamada Jesus, pelo caminho chamado Jesus, pela verdade chamada Jesus, será impossível encontrar salvação. E essa porta é estreita, hein? Olha aí, ela não mudou a medida dela, não. Ela continua estreita, então não entra pecado, não entra doutério, não entra mentira. Hoje estão criando uma terceira porta, né? O povo está querendo alargar essa porta. Uma estreita demais é só para os apóstolos, assim, Pablo Queiroz. Eu sou menor do diáculo. É para os pegados, eu estou criando a terceira porta, não existe a terceira porta não. É a porta estreita, o caminho apertado. Entre por ela, viu? Vamos lá para mais uma perguntinha aqui. Eu queria saber, olha aí, se o céu é a Nova Jerusalém ou é o Éden transformado. O que ele quis dizer? Eu queria saber se o céu é a Nova Jerusalém ou o Éden transformado. A primeira resposta que tem que dar é o que ele entende como Nova Jerusalém. Se ele entende Nova Jerusalém como a cidade de Jerusalém reconstruída, não é. Nova Jerusalém é uma figura metafórica, né? Assim como o céu. Exatamente. E aí a concepção já muda toda. A Bíblia não nos dá essa resposta. Nós estávamos falando lá fora um pouquinho sobre isso. A Bíblia não deixa isso claro. O céu é o céu, é o lugar onde nós estaremos com Deus. É essa percepção de um lugar onde nós estaremos vivendo e participando da glória de Deus. É o lugar onde nenhum de nós poderíamos deixar de querer estar. E o nome desse lugar? Pode ser considerado céu, seio de Abraão, pode ser Nova Jerusalém? Pode ser. É qualquer nome desses. Por que é a Nova Jerusalém? Porque a Jerusalém é a cidade... Ansiada, né? Desejada, né? Desejada. É a cidade... O lugar do rei. O principal de Israel é o lugar do rei. Então, a Nova Jerusalém é onde o rei estará. Então, eternamente, Deus estará no céu, estará na Nova Jerusalém. Por que ela fala do Éden? Porque essa vai ser uma cidade onde a vontade de Deus será perfeita. Perpetuada. Será cumprida. Perpetuada, permanecerá. Exatamente. Ela vai concluir-se diante daquilo que, no início, era o objetivo maior de Deus, com a constituição do jardim, e que se perdeu no pecado do homem. Deixa eu ajudar aqui, de uma maneira mais simples, a irmãzinha que fez a pergunta aí. Pensa sempre no céu, não como um lugar. Você pensa no céu como uma pessoa, Jesus. O que é o céu, na realidade? É o local onde Jesus está. Se chegam para mim e falam assim, Osir, olha só, eu arrumei um castelo para você morar na Europa, você vai ter lá o teu iate, você vai ter lá o teu helicóptero, o teu jatinho, você vai ter lá 100 mil dólares para gastar todo mês. E você pode fazer o que você quiser lá, tem tudo lá, você pode ir. Agora, é só o seguinte, a sua esposa não vai. Então, a Ana, que é a minha esposa, que eu estou casado com ela há 35 anos, ela não vai, então eu não vou querer ir. Para que eu vou querer todo esse luxo sem a minha esposa do meu lado? E já está defendendo o jantar de hoje a noite. Então, a mesma coisa... A boa, hein? A mesma coisa... A rede nacional. O Brasil está ouvindo essa declaração de amor. Isso é uma declaração dessa de amor, o jantar hoje vai ser muito bom, viu? É, não, o mês estou garantido. Para que eu vou querer o céu se Jesus não estiver lá? Então, o céu, se você quer entender melhor essa pergunta que você fez aí, nota-se que você é uma estudiosa, tá? Então, o céu é Jesus. Onde Jesus está, eu estarei. Eu posso aproveitar o que ele falou? Porque eu ia falar isso na hora que nós estávamos falando sobre a criança, a educação da criança, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando crescer, jamais se desviará dele. Aí nós falamos sobre a questão da metáfora, da história. O meu filho de 4 anos, meu filho com 4 anos de idade, isso hoje ele já está com 16, mas com 4 anos de idade ele olhou para mim e falou assim, pai, o que é o céu? Aí eu virei para ele e dei aquela explicação que todos nós pastores daríamos, né? Ah, meu querido, meu filho, um lugar onde a gente vai andar em ruas de ouro. Mansões celestiais, a glória de Deus será manifesta o tempo todo. Ele olhou para mim e falou assim, pai, o céu vai ser muito ruim. Eu entrei em crise, porque uma criança ouvir esse tipo de percepção de céu, para que adianta para ele andar em ruas de ouro? Ele não tem percepção de valor. De que adianta estar vivendo a glória de Deus? Ele não tem percepção do que é a grandeza de Deus. Aí eu virei para ele e disse assim, meu filho, hoje, o que você mais ama na sua vida? Pai, eu gosto de sorvete de chocolate. Então, o céu vai ser assim, ó. O céu vai ter rios de sorvete de chocolate. Casa de chocolate para tudo que é lado. Você vai comer chocolate o dia inteiro e sorvete transbordando. Pai, o céu vai ser maravilhoso. Mudou já. Ele entendeu que a percepção de céu é isso. É o melhor que há. Se Jesus, para nós, de fato, é o melhor, o céu é Jesus. É essa percepção que nós vamos passar uma eternidade com ele e não vai ser suficiente para conhecê-lo em toda a sua plenitude, toda a sua glória. E pegando esse gancho aqui, a gente compreende, telespectador, que o céu está para além de tempo e espaço. Isaías falou, é a presença de Jesus. É atemporal. Eu até lembrei aqui de uma frase do Aurélio Agostinho, o bispo de Pona, né? Até li o livro dele. Mas ele foi longe. Que coisa linda agora, hein? A confissão de fé dele, a cidade de Deus, que é linda e maravilhosa, ele falou exatamente o que o Isaías estava falando. Que o céu só é céu porque Jesus está no céu. A Apocalipse fala sobre isso, né? Que ele, a glória de Deus, o cordeiro é a sua lâmpada e a glória de Deus que a ilumina. Aí Agostinho vai dizer, olha, se Jesus foi para o inferno, eu vou para o inferno. Porque Jesus no inferno, o inferno vira céu. Porque aonde Jesus está, que é o céu. Essa deveria ser a nossa percepção de salvação, né? É o querer estar com Jesus, querer estar com Deus o tempo todo. Você vê Paulo, é Paulo Jesus que fala sobre isso, que diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. É uma paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o céu está para além de tempo e espaço. O céu habita em nós, é um estado de ser, é a presença de Deus na nossa vida. Nós podemos viver no céu ainda em vida. A partir do momento que Paulo fala o que ele fala, né? O viver é Cristo e o morrer é ganho, ele já vivia o céu o tempo todo. É vida até nessa, que te conheçam a ti. Ele já não tinha mais esse medo, ele não tinha mais o medo da morte. Você vê ali no Éden. Ele passou do paradigma da morte. Ele já não vivia mais esse medo. Tu vê que o Éden ali, o paraíso só era paraíso porque a presença de Deus estava no paraíso. Quando eles perderam, pecaram, perderam a presença de Deus, o paraíso já não era mais paraíso. Porque era Deus que fazia o paraíso ser paraíso. Sem Deus não tem paraíso. E a falta da presença de Deus perdeu-se a ideia do paraíso. Então, o céu, Nova Jerusalém, Éden, transformado... Só fechando aqui, só fechando, Paulo. É a presença de Deus. Só fechando aqui, porque a gente passa para as pessoas, como ele deu o exemplo do filho dele, uma ideia de céu totalmente enfadonha, né? Parece que é um culto eterno, você imagina? Os cultos hoje estão tão enfadonhas. Gente, não é isso, gente. Não é isso. A eternidade... Quantos anos vai precisar para você falar todas as línguas que existem e que já existiram? Para aprender toda a ciência, para tocar todos os instrumentos. Olha só, a eternidade vai ser cada dia algo novo, você aprendendo de Jesus e todos os seus mistérios. É algo glorioso demais, é muito bom. E quando ele fala de Nova Jerusalém, eu lembrei daquele texto lá em Apocalipse, que diz que a Nova Jerusalém vai descer. que dá a entender que parece que Deus não vai destruir essa terra, vai refazer. Até que os TJs defendem muito, né? Que vai descer... Deus não vai jogar isso tudo fora que ele criou. Parece que ele vai refazer. Aí também tem a ver com a pergunta dela, né? Será que Deus vai pegar essa terra aqui e vai refazer, reformar? Vai ser uma regênesis? Pois é, mas aí de novo a gente tem que entrar na questão da ideia metafórica. Quando o João fala no Apocalipse de que a Nova Jerusalém vai descer, é a percepção de que ela vai estar próxima a nós, que nós vamos ter acesso a ela. Se é um lugar maravilhoso, constituído da presença de Deus, e Deus hoje está longe de nós, porque na concepção de antigamente, Deus estava no céu e nós na terra, esse céu desce à terra, então nós passaremos a ter direito a estar nele, porque tudo foi reconstituído. Então é, na verdade, uma concepção metáfora de que nós vamos ter acesso de novo a esse céu. Que maravilha! Então, esse bloco aqui, estamos respondendo a pergunta do nosso querido. Queria saber se o céu é a Nova Jerusalém ou o Éden transformado? Essa foi a pergunta última desse bloco. Vamos para mais um intervalo. Vai lá, pega um suco, um biscoitinho. Não sai daí, porque o Atenasus volta já, já! Voltamos agora para o terceiro bloco do Atenasus na Geral, Atenasus na Verdade, Atenasus em Cristo, Atenasus na Palavra de Deus. Vamos aqui para mais uma pergunta de um telespectador nosso que enviou aqui. Vamos lá, estou há um tempo sem poder ir à igreja e, por isso, não tenho tomado ceia. Isso pode influenciar a minha salvação? Vamos lá, como é que a gente pode responder biblicamente? Não é a ceia que salva ninguém, né? A ceia é um mandamento, a gente tem que cumprir. A ceia é para nos trazer a memória. É, um memorial para a gente relembrar o sacrifício de Jesus, o corpo, o sangue que foi derramado, né? O corpo que foi maltratado e nos levar a refletir acerca do nosso comportamento. Paulo fala sobre isso na carta aos coríntios, né? Que examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste vinho. Ele não precisa ficar sofrendo com nenhuma culpa, né? De perder a salvação. Não, na verdade, a gente tem que perceber até a pergunta dele, né? Porque ele fala assim, eu estou há algum tempo sem ir à igreja. O que é o motivador dele não estar indo à igreja? Porque se o motivador dele não estar indo à igreja é um distanciamento de Deus, aí a questão, a resposta tem que ser outra. Se, na verdade, é um distanciamento, porque um problema que o está afligindo por questão de trabalho ou por questão de algum outro tipo de percalço qualquer, mas a vida dele continua ligada a Deus, foi o que ele falou. Isaías foi tácito, foi perfeito a dizer, é só um memorial, não salva ninguém. Mas, para além de suco e pão, quando ali fala de discernir o corpo, tem a ver mais com a vida prática no meio da comunidade cristã. Porque ali, quando os ricos levavam os vinhos e a comida, e os pobres ali não levavam, não tinham muito a oferecer. Havia partilha, né? Havia partilha, e nessa partilha havia uma partilha egoísta, porque a ceia, na verdade, era comunhão. Essa é a palavra. Ceia é comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com a igreja, com os irmãos. Hoje, a ceia que é feita nas igrejas, ela tem muito mais o lado da comunhão com Deus do que da comunhão com os irmãos. Lá na igreja, quando eu faço ceia, depois tem o almoço. Aí você tem a comunhão com Deus, no momento, depois você vai almoçar e vai ter comunhão. Porque também tem, quando a gente lê a carta de Paulo, você vê isso, tem a comunhão com os irmãos. De você partir o pão, de estar junto, de conversar. Atos fala isso, né? E dividiam dia após dia, né? Eles estavam juntos em oração e no partir do pão. Esse irmão estava com medo do elemento, não é o elemento que vai enfatizar. É, mas a preocupação que o Fernando colocou é séria, né? Por que ele não vai à igreja? O que está causando esse afastamento? Hoje, existem muitas pessoas se afastando da igreja. Os sem igrejas, né? Os desigrejados. Isso é muito sério, porque a igreja, ela não é invenção de homem. Não foi homem que inventou a igreja. Foi Jesus quem inventou a igreja. Ele disse para Pedro, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, as pessoas têm que entender que viver o evangelho é viver a igreja. É fazer parte da igreja, ser a igreja. Até porque a igreja tem uma missão. E a missão da igreja, que é a proclamação do seu evangelho, que é o próprio Cristo, se ela não estiver sendo um veículo de proclamação dessa missão, de cumprimento dessa missão, ela não tem nem por que existir. E se ele está longe e não está vivendo essa missão, pode ser que esteja havendo algum problema com ela. Vamos falar um pouquinho da importância de congregar, hein? Falar um pouquinho para os nossos irmãos como é importante congregar e qual é a importância, qual é o resultado de congregar. Hebreus 10, 25, né? Não deixei de congregar, como é o costume de alguns, né? Então, Deus também é um mandamento também, você está com os irmãos. Então, realmente, essa preocupação do Fernando tem a ver, porque o importante, ele está preocupado com a ceia, mas eu estou preocupado com a falta de comunhão dele. É um graveto fora da fogueira, né? Que o fogo vai apagar. E congregar, congregar está para além de participar de uma reunião. Porque, às vezes, o cara vai lá, participa, levanta a mão, dá o dízimo dele, ora e vai embora e não se relaciona, não participa da comunhão, do relacionamento. Isso que você falou tem a ver com o que a W. Tuzer já falava nos seus escritos em 1800. Ele dizia exatamente isso, que muita gente vai nas igrejas achando que estar dioturnamente lá, numa congregação, dando o seu dízimo, faz com que ele, na verdade, esteja pagando e deixando em dia o seu seguro pós-morte. Ou seja, é a certeza e a garantia de que vai para o céu. Quando, na verdade, ele não está, nós falamos agora há pouco sobre a questão do céu, ele não está em comunhão com Deus, ele não está em comunhão com Jesus, o céu já não habita nele. Ele está longe de Deus. E como o céu é estar com Deus, ele não vai nunca conseguir ter seguro pós-morte, certeza de ir para o céu, porque a comunhão com Deus já foi, de há muito tempo, distanciada. Eu sempre digo, Adriano, que a relação do homem com Deus depende da relação dele com o próximo, né? Que Deus quer ser amado no próximo, então é fundamental a relação. Cristo sempre fazia esse elo de ligação, tanto do homem para com Deus e do homem para com o homem. Ele dizia, eu e o Pai somos um, assim vocês devem ser um entre vocês e um comigo. Isso é muito importante. O zelo do Fernando, tanto como do Osir, é muito importante. A nossa preocupação com você que fez essa pergunta, qual é o sentimento que tem te impedido de ir à igreja? Se for um motivo de trabalho, eu mesmo, eu posso dar como exemplo aqui, bem encaixado nisso aí. Esse mês eu não participei da ceia na minha igreja. A ceia na minha igreja acontece pela manhã. Eu tive um compromisso um dia antes que me levou a passar a noite em claro e eu não pude ir pela manhã. Fui à noite e quando cheguei à noite, a gente à noite também, o pastor, ele, novamente, ele serve a ceia. Os irmãos que não poderam vir pela manhã por motivo de pôr trabalho, outros por plantão, como a gente tem irmãos lá que trabalham no médico, então não pode ir de manhã, mas à noite vai. Aí à noite, cheguei à noite, o pastor presidente da gente ligou pedindo para mandar dois obreiros que estão responsáveis pelo departamento de missões na igreja, no caso era eu e um diácono amigo nosso, aí fui. Aí não participei da ceia de noite. Aí fiquei, poxa, não participei de manhã, de noite. E entendo que a pergunta desse rapaz pode estar envolvida num sentimento que tem levado ele a um distanciamento da igreja. Eu fiquei tranquilo porque eu sei que eu não participei na ceia, não é porque eu negligenciei o mandamento que o senhor fez, mas é por o tempo não me pôde pela manhã e nem à noite. Agora, qual é o sentimento que tem levado ele a não estar lá para participar? Eu quero lançar uma pergunta aqui já baseada nessa, falando da ceia. Vamos lá, Jesus disse que onde estiver dois ou três, estaria ali reunido, presente. Agora, se o camarada que não pode ir, está difícil, ele quer, mas não pode. Mas a família dele tem mais de dois, tem três, tem quatro, tem cinco. Ele pode cear dentro de casa? O oficial da igreja pode ir lá atender ele? Eu ia falar, fazer um comentário exatamente em cima do que o Adelino havia colocado agora há pouco. A ceia, ela é um memorial. Ela traz à memória o sacrifício de Jesus. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu sangue vertido na cruz para perdão e remissão de pecados. Quando eu participo da ceia, além de estar participando com o meu irmão desse memorial, e aí participo em todas as concepções, não só do memorial da salvação, do sacrifício de Jesus, da cruz do Calvário, mas do sacrifício que foi feito tanto para mim quanto para você, e nós juntos estamos aqui em comunhão, isso é um memorial. Isso não faz diferença alguma. Porque se fosse assim, o ladrão da cruz do Calvário, que não batizou-se e nem participou de ceia, não havia sido salvo. E sabe, Isaías, o grande equívoco que eu vejo às vezes na interpretação desse texto na vida de algumas pessoas, é que eu vejo pessoas assim, falando, pastor, não vou cear hoje não porque briguei com meu pai, não vou cear não porque essa semana aconteceu alguma coisa, não vou cear porque eu estou me sentindo indigno. Mas, na verdade, o discernir o corpo e o sangue de Jesus é exatamente isso. Quando a gente se sente indigno que a gente vai cear. Não é porque a gente vive na prática do pecado, mas o sentimento de que a justiça de Cristo, o mérito de Cristo, que o sangue de Cristo me perdoou e me justificou, é o que nos faz dignos de cear. Não é o fato de eu me sentir digno. Quando eu me sinto digno, aí que eu não posso cear, porque eu estou me justificando em mim mesmo. É interessante essa sua fala, porque essa pessoa que está tendo esse pensamento e esse comportamento, ela está se examinando, ela está cumprindo a palavra, ela está se examinando e está identificando alguma coisa que está atrapalhando a comunhão dela com o irmão, e aí por isso ela não quer cear. Mas o que a gente tem que ensinar para esse tipo de pessoa, o sentimento dela não está errado no de se examinar, mas ela tem que, no lugar de não cear, ir lá e pedir perdão. Resolver. Vai lá e resolve. Não tem problema. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu estava na sala, numa sala na igreja, e aí de repente chegou uma irmã e me abraçou e falou, pastor, eu quero pedir perdão, porque eu quero tomar ceia hoje. Eu falei assim, o que eu fiz, minha irmã? Ela falou, não, o senhor não fez nada, mas eu preciso te pedir perdão. Alguma coisa tinha acontecido que eu nem tinha notado, mas aquela que ela estava se sentindo em relação a mim. Na verdade, ela estava te pedindo perdão, então ela estava se sentindo mal, né? Ela queria o teu perdão. Alguma coisa aconteceu, eu falei, ela não me disse o que foi, mas alguma coisa a feriu, e aquilo estava causando dor nela. E ela foi lá e pediu perdão. Então, o fato de nós nos examinarmos é necessário, é bíblico, mas isso não pode impedir. A gente tem que resolver e participar da ceia. É isso que demonstra a sensibilidade desse cristão com o agir do Espírito Santo de Deus, porque faz com que ele se mantenha em consciência e em condição de identificar o seu erro e pecado. Nós, como seres humanos, nós temos quase 80 mil pensamentos durante o dia. Às vezes, há pensamentos ruins, porque nós pecamos em atos, atitudes e pensamentos, que a gente nem vai lembrar de pedir perdão. Aí a gente faz aquela velha oração, né? Senhor, perdoe os pecados que eu lembrei, aqueles que eu ainda não lembrei. Uma reza. Uma coisa assim, meio... O pessoal não faz isso, manda, pede perdão por atacado. Mas enquanto a pessoa se reconhece como consciente do seu erro, ela está sensível ao Espírito Santo de Deus. Maravilha. Pastor Zias, aqui mais uma pergunta. Vamos lá. Fui congregar em uma comunidade onde o bispo bebe, disse embriagar, mas ninguém disse se ele está certo ou errado. Ele está certo? Como devo proceder? O cara é cachaceiro, bebo. O bispo, o bispo da igreja, esse irmão aqui... Me disse onde é essa igreja. A Bíblia diz para não se embriagar. E aí, como é que a gente responde? É óbvio e claro que se ele realmente acontece isso aí que ela está falando, não sei qual é a intimidade que ela tem com ele assim para vê-lo assim, mas ele já está fazendo sem se preocupar em quem está assistindo... Está escandalizando os irmãos. O exagero dele está escandalizando, né? Então a Bíblia fala para a gente ir até o irmão. Se o teu irmão pegar contra ti, vai entre ti e ele só. Independente de ser pastor, bispo ou o que for. Você, como uma filha de Deus, você tem que chegar para a pessoa e dizer que aquilo ali está sendo motivo de escândalo para você, que você não entende aquilo. E se ele não te ouvir, aí você leva outras duas, três testemunhas. Se não te ouvir, leva à igreja. E assim, se você está congregando em uma igreja... É claro que o pastor e o bispo... Agora tem pai Abraão, tem quarto homem da trindade. Tem tanta coisa. Semideus. Semideus. Se ele não está sendo... É claro que ele não deve ser perfeito. Ninguém aqui é perfeito. A gente tem nossas falhas. Mas assim, você precisa buscar uma referência cristã equilibrada, que tenha domínio próprio, tenha fruto do Espírito. Se ele está falhando com desequilíbrio, não está sendo exemplo para a igreja, eu sugiro a ela procurar um outro pastor mais equilibrado. Muitos dizem que a Bíblia, de fato, não condena a prática de bebês. Sim, ela condena a prática do urso embriagar. E assim, provérbios, então, falam demais sobre isso. A moderação. Tanto que diz até o rei Lemuel lá, não é bom, entendeu? Vai dar aquela prevenção. Mas o camarada não tem a capacidade de moderar o ponto de um membro da igreja chegar a expor que ele está embriagado. Eu imagino, como disse, o grau de intimidade que ela tem, ou se é parente, às vezes é até uma filha. Não sei quem mandou a pergunta para cá. É um cuidado. Eu repito, a Bíblia mesmo, ela não tem um versículo que taxa. Não pode, é pecado. Mas ela traz um modo de pensar o cuidado. Tem até um texto bíblico que diz, pô, de onde vem? Vai falando sobre, faz uma sequência de coisas ruins que acontecem. Fala sobre os olhos vermelhos e aquele outro, e vai levando a um lado a entender que a prática do bebê e do se embriagar acaba levando as pessoas às coisas ruins. Tem outro versículo lá em Provérbios que fala que aquele que muito bebe, ele chega a se sentir como se estivesse deitado entre cordas e diz, ah, eu fui espancado. Então, olha onde leva. Então, é bom ter cuidado, é bom a pessoa... Porque se o pastor está se satisfazendo na bebida, porque o cara, para chegar na embriaguez, é porque ele está considerando aquilo ali como uma fonte de prazer. Ele voltou a ter um vazio existencial. Um vazio, um vazio. Porque Cristo preenche todo o vazio da alma do homem. A pessoa não enxerga, se não tem uma irmã, se essa irmã está vendo e não vai repreendê-lo, o cara vai ficar nisso a vida toda. Eu lembro lá na Argentina, os pastores da Argentina, eles têm os costumes lá de tomar um vinhozinho no almoço. E aí eles estavam explicando para os brasileiros lá, gente, olha só, é uma garrafa para três. Aí os brasileiros trouxeram a doutrina para cá, só que confundiram. Três garrafas para um. Que nem o outro chegou para mim e falou, olha, pastor, o pastor não pode ser dado ao vinho, mas o vinho pode ser dado ao pastor. Aí o cara falou, é, qual é a diferença? Ele já estava dando a dica. Já estava dando a dica. O diácono falou para mim que é aquele texto que Paulo escreve, eu acho que é Timóteo, que fala sobre o bispo e sobre o diácono. O texto diz que o bispo não seja dado ao vinho e o diácono não há muito vinho. Aí ele, olha, está vendo aqui? O bispo não pode beber não, mas o diácono pode beber. Tem que ter cuidado aí, galera. Olha aí, então, a nossa orientação... Isso aí é interpretação herética. Vamos para o intervalo nesse momento, mas a nossa orientação é eu procuro uma outra referência espiritual para você, ou então vá até ele. Exponha o seu coração, de repente você pode ser usado para poder ajudá-lo a ver que ele está dando mau testemunho na congregação. Temos mais um bloco, não sai daí, é o quarto e último. Voltamos já, já! Voltamos aqui para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. Eu falei para você participar conosco enviando mensagem de texto no nosso telefone. Também incentivei você a assistir o nosso canal no YouTube. Também quero assistir a você a participar lá na nossa página no Facebook. Temos os recortes dos melhores momentos para que você possa assistir, compartilhar, dar um joinha. Em nome de Jesus, nos ajude aí a divulgar a Palavra de Deus. Você é muito importante. Por isso, eu oro todos os dias para que Deus abençoe a sua vida. Não sei como está o seu coração nessa hora, mas que Deus te console, abra as portas para você, que Deus possa te agraciar e abençoar totalmente a sua vida. Porque eu até falei ontem lá na igreja, em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que toda sorte de bênção está sobre nós. Não é uma promessa para o futuro, é para o presente. Então, toda sorte de bênção nas regiões celestiais está sobre a sua vida. Se você crer, obedece e subete a Palavra de Deus. Vamos lá, pastores. Mais uma perguntinha. Me chamo Vanessa Cristina Evangelista. Já quero agradecer aqui, Vanessa, a sua pergunta. Um beijo grande para você. Continue sempre conosco. Vamos aqui responder a sua dúvida. Eu assisto todos os dias o Antenados e o tema Perguntas e Respostas é o meu preferido. Olha aí, bacana, hein? Gostaria de saber por que tantas ramificações no cristianismo, essas separações não passam na maioria de pura doutrina humana? O que ela está com dúvida? Por que há tantas variações, tantas linhas teológicas, tantas denominações? Será que é doutrina humana ou é Deus mesmo agindo nessa variação? É interessante pensar sobre isso do ponto de vista histórico, em primeiro lugar. A gente pode pensar do ponto de vista teológico, espiritual. Do ponto de vista histórico, a gente tem que analisar como que as denominações foram surgindo, à medida que elas foram aparecendo. Por que hoje você tem um ramo pentecostal, você tem já um ramo mais tradicional, ortodoxo? Então, isso tem a ver com o desenvolvimento da história da igreja. Existe uma matéria em que a gente estuda só sobre isso. E cada vez mais isso está se ampliando, está se abrindo. Tem que se tomar o cuidado para verificar se essas denominações todas estão arraigadas aqui, se elas estão baseadas na palavra. Se essas denominações podem ter uma diferença de costume, uma igreja tem esse costume, aquela tem outro costume, mas não foge a palavra, isso não tem problema nenhum. Tem tantas denominações, sem problema. Tem uma denominação em que as pessoas vão para a igreja de Bermuda, na outra vão de terno e gravata. Qual o problema? Se a palavra não se atém a nada disso e não fere... Não fere a palavra. É porque existem igrejas que têm visão, igrejas de visão e de divisão, né? São dois tipos diferentes de igreja. É importante a gente entender como o Isaías está falando, participar de uma igreja com visão, não que saiu de uma divisão. Porque aí... Não, e uma igreja herética. Herética, que vem trazendo falsos doutrinos. Que ensina coisas que a palavra de Deus não ensina, não autoriza, e aí a pessoa vai para lá e ensina aquilo. Quem está naquela igreja coloca toda a sua fé numa falácia, numa mentira, e depois quer cobrar de Deus que realize da forma como ela quer, só que ela não está alicerçada na palavra. Um grande problema hoje, do povo de modo geral, é não estudar a Bíblia, é não conhecer a Bíblia. E o surgimento de denominação, eu penso que acaba sendo inevitável. Existe a divisão, é uma espécie de soma mesmo, de crescimento. Mas eu estava pensando sobre isso. Que Cristo não criou uma denominação, é claro. Mas é quase que inevitável. Por exemplo, você vai para casa, reúne lá na casa os irmãos. Aí está todo mundo reunido ali, de repente tem uma criança. A gente não quer que a criança participe, porque o assunto é mais para casais, mais para adultos. Aí você leva para o quarto. Aí pede para alguém cuidar. Aí tem duas crianças, já virou automaticamente departamento infantil. Aí você quer dar uma palavra para os jovens que estão ali naquele grupinho de dez. Aí você quer dar uma palavra para os jovens, pega uma pessoa para dar a palavra. Já automaticamente virou departamento de jovens. Então, a instituição vai se formando naturalmente. Você quer... Aí cresceu, você vai precisar alugar um espaço para atender o povo. Aí vai alugar, vai ter que registrar aquilo ali. E acaba institucionalizando a igreja. O problema é quando a organização, o organismo perde a essência, vira organização e deixa de ser organismo. Que esse eu acho que é o grande problema. Vamos lá para mais uma perguntinha. Está respondida? Eu acho que está, não é? Essa variação, Isaías aqui, trouxe um esclarecimento bem bacana. Vamos lá. O certo é corpo, alma e espírito? E aí, como é que a gente pode definir? Gostaria de saber se os pastores acham que a pregação... Essa aqui já é outra. O certo é corpo e alma. Ou corpo, alma e espírito. É corpo, alma ou corpo, alma e espírito. Dicotomia ou tricotomia. Essa tem que ser um seminário, né? É. Um programa só para isso. Isso, na verdade, a gente não vai ter uma resposta exata para isso, porque nem os teólogos se entendem quanto a isso. Nunca teve uma... Não existe uma resposta quanto a isso. Acho que é o tipo de questão que não vai mudar em absolutamente nada a vida do cristão. Se é dicotomia, se é tricotomia, se é corpo e alma, corpo, alma e espírito, você vai ter que entrar nos méritos da pneuma, você vai ter que entrar nos méritos do que seria essa alma. A própria psicologia não sabe identificar ainda hoje como é que a percepção de alma, entre alma e mente, se a mente faz parte da alma ou se a alma é a própria mente, por aí vai. Então, quando o Paulo fala corpo e alma e espírito ali em Tessalonicense, ele não está definindo aquilo ali como uma questão antropológica. Não, não, não. Ele está falando aquilo ali para dialogar com aquele povo que entende aquela linguagem. Exato, exato. Isso é importante, mas, pedagogicamente, eu acho... Não muda nada. Eu acho falar corpo e alma e espírito de forma pedagógica uma maneira, uma linguagem muito boa. Então, não vamos aqui defender tricotomia nem dicotobia, né? Até porque, quando Jesus morre, ele não fala a alma, entrega a minha alma, entrega o meu espírito. Mas, ao mesmo tempo, você vê em Hebreu, você vê em Tessalonicense, é corpo, alma e espírito. Você vê também corpo, alma e espírito e mente. É, adorar a Deus toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua mente e todo o teu corpo. Aí já fugiu, já não é dois, nem três, é quatro. Então, corpo, a gente entende que é o casulo, o espírito é o que habita dele, esse casulo, né? É o fôlego da vida, na verdade. É o fôlego da vida. E a alma, entendemos, que é a capacidade de sentir, de se relacionar, de perceber, o sentimento, a fonte das emoções. Vamos só definir, mas agora, se é ou não é uma coisa ou outra. Quando o Paulo fala sobre isso, ele está falando por uma sociedade helênica, que tinha uma visão filosófica e a pneuma era extremamente importante para eles, num outro conceito. Boa. Existe idolatria dentro da igreja? Tem 30 segundos. Existe um sim ou não? Existe idolatria dentro da igreja? Igreja evangélica, sim ou não? Tudo que você coloca na frente de Deus é idolatria. Gostaria de saber se os pastores acham que a pregação da teologia da prosperidade tem roubado o lugar das pregações sobre salvação e arrebatamento da igreja. Sim. Com certeza. Olha, então, está respondido aí. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença dos senhores aqui. Espero que você, telespectador, tenha gostado da resposta e atendido a demanda no seu coração. Eu agradeço muito a sua audiência. Um beijo grande para você e até a próxima. Lucre. Lucre.